E aí galera, tamo aqui ó, igual nos filmes, craps on the corner, certo? E aí Matheus? E aí ó, daí sacamos um forlouco ali ó, que não pode beber no meio da rua, então nós temos que beber com a... Aí ó, porra da hora, não vai na fé na cerveza, caralho? Mano, o bagulho é 14% alcoólico, forlouco, foi até proibido essa porra E aqui ó, que que nós mora aqui ó, nos blocos, the projects, hein Matheus? Hein? Fala aí o project, olha o nosso beco aqui ó, ó, aqui é só o bequinho ó Aí ó, vamos lá na padaria lá, conhecer? Peraí vovô, vamos tomar, vamos tomar, peraí, vou até acender um cigarro Aí ó, meti aí dentro, moleque O que? Olha lá o Danilo já, prontando, querendo pôr um pouco de água aí dentro pra beber Aí ó, é que nada assim ó, gingando véi, igual capoeira Pá, aí ó, onde a gente... Ah não, não pode mostrar Ele falou que é três, qual que é o número? 425, pô 425, é depois da ponte ali ó Ó, vamos fazer um Cooper, pô, de manhã cedo Ah é, leva lá então Esse tem embaçado hein, levando um cafezinho na cama É assim que é, sem proceder não para em pé Realidade é muito triste Mas é no subúrbio aqui de bosta o submundo que persiste o crime Aí ó, se liga o fundo da nossa house, como é que é Terrível, feio, ó Ó, como é que é, fio E aí, gostou do forno louco aí, mano? Não, mas é bom, é bom, mano, forno louco é bom Alguns lugares foi proibido até Aqui ó, nós não podemos nem beber no meio da rua, mas estamos bebendo É só, ó Aí nós é forno louco Mano, mas o gosto de álcool também, nossa senhora Pesado, caralho Aí depois você sente o gostinho na aula da maçã, né? Só no finalzinho mesmo Forno louco Tive na embalagem pra galera ver, mano Mostra aí, mostra aí Forno louco, tudo amassado a lata Nossa senhora Olha o dantinho de álcool que tem na parada 14% alcoólico Só pra esquentar de manhã aqui, né? Agora é umas 10 horas da manhã Olha lá, ó, já tá se transformando, menino Aí estamos aqui, ó Na frente do nosso barraco aqui, ó Aqui, ó Ixi, tudo sujo, mas tá bom Queria entender os carros que tomaram multa aí Por que que tomaram multa, velho? Pra gente pegar uma multinha dessa aí, dá uma olhada Pega ali, pega a multa ali pra ver Pega nesse carro aí mesmo Que se foda, dá pra pegar, mano Cadê a multa, dentro? De nenhuma Não, tem que ter Ué, então tiraram, vamos ver se a gente acha a outra ali Deixa eu ver se eu acho a outra ali, peraí Opa, desculpa Pediuzinho rápido aqui esse, viu? Olha aí, multa aqui, vamos ver Park violation Ah, entendi, ó Aqui, ó Entendi Aqui, a inspeção Os carros tem que estar com a inspeção em dia E ali tá escrito que foi inspirado a inspeção Então, passaram multando aí Os carros estavam com a inspeção Com a inspeção inspirada Inspeção inspirada Hein, Paulão? São os carros que tá com a inspeção inspirada Ah Por isso que não multou o nosso O nosso tá em dia Caralho, já fiquei rai já com essa parada aqui, hein? É louco Aí galera Tamo junto Esquentadinho aqui de manhã cedo Na frente da nossa casa Tamo indo ali na padaria ali Tem uma padaria brasileira Perto de casa aqui Que nós vamos conhecer Em Austin aqui, ó Não fala o nome da rua Tamo junto Tchau Saoba Arroba Tchau 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 Muita A Que Olha iPhone A CIDADE NO BRASIL